Música Acorda menina, acorda menina, vem cá Olha aí, chegou a quinta-feira, 2 de outubro Esse é o mês de festa aqui no Mais Você O show é meu Esta é Mara Lannis, a estrela dessa casa de shows que anda muito mal das pernas Ou a gente começa a botar cliente aqui dentro ou o negócio desanda Ela é uma fogosa viúva que mexe com a cabeça de Alahô Casa comigo Mara Lannis, você é viúva Tá muito recente ainda Como recente, já vai lá 3 anos que o senhor Edmar morreu Mas esses dois ainda vão ter muitas surpresas pela frente Você já pensou o que ia acontecer se o Edmar voltasse mesmo? Eu rezo todo dia para o homem estar vivo e fico apavorada com a ideia dele entrar por aquela porta Nesta segunda, estreia a nova novela das seis de Miguel Falabella Negócio da China No meu trabalho, dependo dos meus olhos para capturar as maravilhas deste planeta Por isso os lentes Transitions, para ver melhor hoje e no futuro Elas se adaptam às mudanças de luz, reduzindo o esforço e o cansaço visual E ajudam a proteger meus olhos dos raios UV Da mesma forma que o protetor solar protege a minha pele Você pode substituir sua câmera, mas não seus olhos Converse com seu especialista sobre as lentes Transitions Transitions, visão saudável em qualquer ambiente O Multimarket está comemorando nove anos Coxa com sobrecoxa rigor, 2,95 Branco congelado avivar, 1,97 Pau a 100, 6,95 Multimarket, todo dia o menor preço para você Quero dizer aos meus companheiros de partido E dizer alto e bom som Não tenho medo de ser petistas De andar com a estrela no peito O PT é o partido que está mudando o Brasil Vote nos vereadores do PT Vote 13 Pela qualidade de vida Vote nos vereadores do PT Vote 13 Vote 13 Vote PT Participe da promoção contigo Você linda e com 50 mil reais Para gastar como uma celebridade Você ainda ganha um guarda-roupa de grife completo Concorrer é fácil Junte 5 selos da promoção Cole no cupom que vem na revista contigo Preencha com seus dados E envie para o nosso endereço Promoção Contigo Você linda e com 50 mil reais Para gastar como uma celebridade Compre contigo e participe Participe 10 cestas Sim, é fácil Mas só com produtos com o Brasil A promoção cultural com o Brasil Vai distribuir 10 cestas de produtos por dia Envie sua carta para a caixa postal 1700-0-CEP-12-230-971 Respondendo a pergunta O que não pode faltar na mesa dos brasileiros? Todos os dias serão selecionados 10 frases que ganharão uma cesta de produtos com o Brasil Serão mais de mil cestas Participe com o Brasil Há 50 anos na boca do povo O plano Assim Saúde É diferente dos outros planos Pois em sua extensa rede própria O usuário tem um atendimento completo Diferente de outros planos Onde o paciente inicia o atendimento em um local E termina em outro No Assim Saúde Ele vai do início ao fim São diversas opções de planos Por um preço que você pode pagar Assim Saúde Ligue 2102-9797 Adriane Adriane Oi Oi Olha, leva assim, viu? Quero qualquer saltável, hidrata Não tem gordura, colesterol, sabe? E tem uma promoção que você pode ganhar Até três EcoSports É só recortar três códigos Dessa embalagem pequena Ou duas dessa média Ou uma dessa daqui de um litro Eu fico tão triste Mas tão triste Quando eu vejo você no carro de um namorado Depois no de outro namorado Promoção, quero coco Participe Tá na hora de você ter um carro seu As pesquisas confirmam apenas O que já estávamos vendo nas ruas O crescimento da nossa candidatura Todas as pesquisas e todos os jornais Confirmam o crescimento consistente de Gabeira Agora a vitória está ao nosso alcance Vamos lá Gabeira Prefeito 43 O Guanabara é dia das crianças todo dia Alcatro contra filé, quilo nove e trinta e cinco Pafeito a cem, quilo seis e noventa e oito Coca-Cola, Dolito 250, dois e oitenta e nove O Guanabara é tudo por você Olha, antes de eu voltar para falar com a Xuxa Eu vou aqui dar um recado Que é mais uma vez a promoção Receita Milionária de Verdade Da Quinora Ela vai premiar com um milhão de reais A melhor receita do Brasil As inscrições já terminaram Mas todo mundo pode participar Dessa segunda etapa da promoção Sabe como você vai participar? Você vai votar na sua receita favorita Então você é que vai decidir Para quem vai esse um milhão de reais Basta entrar aí no site Aí, Receita Milionária E conhecer as dez receitas finalistas E votar naquela que você mais gosta Aí você, a receita mais votada Que você vai resolver qual é Vai ganhar esse prêmio incrível de um milhão Vai ganhar um milhão de reais E será uma das dez finalistas As outras também ganham o prêmio Aí ela será escolhida por uma banca julgadora Em um super evento No sábado, agora dia 4 E eu vou estar lá no sábado Lá em São Paulo, nesse evento E vou estar lá para contar tudinho Então, para as inscritas E para você que vai votar Faça a sua família Com a sua família O que cada uma dessas dez delícias CriNora aí Selecionou e criou E aí você vota na sua favorita, tá bom? E produto bom é que não falta para isso, né? Parabéns, Akinor, viu? Aí estou ali, no caso de amor Só para baixinho e para os grandinhos Eu vou para o intervalinho e volto já E muitas novidades Ah, meu Deus Ai, bolo Vocês estão lindos Copa do Mundo de Futsal Nesta quinta, dez e meia da manhã Vamos torcer pela nossa seleção Encarando seu segundo desafio Brasil e Ilhas Salomão Ao vivo Nesta quinta, dez e meia da manhã Copa do Mundo de Futsal Sorriso, dentes brancos Com micropartículas polidoras Sorriso, dentes brancos Com micropartículas polidoras Mantenha seus dentes brancos e protegidos E seu sorriso mais refrescante Sorriso, dentes brancos Com micropartículas polidoras Sorriso, proteção que refresca Sorriso, ah Zigue-zigue-zá Sabia que minha roupa tem cheirinho? Legal Sabia que o escorpião era aquilídeo Tem escrito aqui, ó O ponteiro gira, ó De verdade Pra que que serve essa roupa? Minha roupa é muito importante E é mesmo É pra mostrar que as roupas da Zigue-Zigue-Zá Estimulam os cinco sentidos A coordenação motora A criatividade Pra lembrar que criança Tem que ser criança Zigue-Zigue-Zá Um compromisso da Malve com a infância Viu só? O Multimarket está comemorando nove anos Coxa com sobrecoxa rigor, 2,95 Branco congelado a vivar, 1,97 Pau a 100, 6,95 Multimarket, todo dia o menor preço pra você A Beatriz nasceu ontem à noite E hoje é o nosso primeiro dia juntas A enfermeira me ensinou a passar um creme Pra evitar assaduras Como remover agora A Bia está aqui Prontinha pra mamar de novo Né, filho? Dermodex Prevente A gente sabe o que é ser mãe Venha conferir as novidades da Disantini Para o Dia das Crianças Tem sapatinhos de todos os tipos e personagens E vários modelos Vem com bris incríveis Que a criançada vai adorar É demais na Disantini Na Criare o Natal veio mais cedo Só na Criare você garante seu presente de Natal antecipado Ofertas imperdíveis para você planejar e decorar sua casa Descontos de até 50% ou primeira parcela para janeiro de 2009 Natal antecipado na Criare Nem o Papai Noel aguentou esperar CriareRio.com.br O Criança Esperança 2008 foi um sucesso Foram arrecadados mais de 11 milhões de reais As doações vão se transformar em cultura, esporte e educação Para milhares de crianças e adolescentes do Brasil inteiro Todo valor será destinado a projetos selecionados pela Unesco Que atuam nessas áreas Graças a você Eles poderão dar um futuro melhor a quem mais precisa Criança Esperança Um projeto Rede Globo em parceria com a Unesco Para você cuidar do seu bem-estar O primeiro passo é regular o seu intestino Tocolax alivia suavemente a prisão de ventre Com seu revestimento especial Ache som de necessário Basta um comprimido à noite Para você sentir o efeito logo na manhã seguinte As ruas do Rio estão dizendo Carioca quer um prefeito que mereça a confiança do povo Que tenha diálogo e trabalhe em união com o governador e o presidente Para trazer mais progresso e um futuro melhor para o Rio de Janeiro As ruas do Rio estão dizendo Eduardo Paes é esse o prefeito Eduardo! Eduardo! O Multimarket está comemorando nove anos Coxa com sobrecoxa rigor 2,95 Frango congelado avivar 1,97 Pau a 100, 6,95 Multimarket todo dia o menor preço para você Hoje depois de A Favorita Bem-vindo ao doce e animado lar da grande família E logo depois Três divertidas histórias esperam por você Em Casos e Acasos Aí enquanto eu dou uma folga para a Xuxa ali do lado Que volta ainda Com grandes promessas Sábado dia 4 de outubro gente É dia do cão E aí um dia inteiro para você e o seu cãzinho se divertirem Instrumentos Pacífico está de olho em Valdete E inventou uma tremenda mentira Só para conseguir ficar ao seu lado Eu vou anunciar para toda a praia que você está doido Doido, doido, doido Nesta quinta Só de você estar aqui Eu já me sinto melhorzinho Três irmãs E nesta segunda Estreia a nova novela das seis Negócio da China O que você está vendo? E eu estou vendo a Juliana Paz com o cabelinho assim no vento E agora? Agora ela está andando em câmera lenta A Juliana Paz E agora? Agora ela deitou Eu sei O Multimarket está comemorando nove anos Coxa com sobrecoxa rigor dois e noventa e cinco Branco congelado avivar um e noventa e sete Pau a cem seis e noventa e cinco Multimarket Todo dia o menor preço para você Você já não cansou do que algumas dietas fazem com você? Dietas não funcionam Vigilantes do peso sim Porque você aprende a fazer escolhas inteligentes E atingir um peso saudável Assista a uma reunião grátis E conheça o novo programa Vigilantes do peso Não viva de dieta Viva melhor Depois de mais de 20 anos de afastamento O Rio de Janeiro voltou a ter voz ativa no país Graças à aliança entre o governador Sérgio Cabral E o presidente Lula Nas próximas eleições A cidade do Rio vai poder escolher o rumo do entendimento E deixar para trás a desunião Pautei toda a minha trajetória pela defesa do Rio Onde quer que eu estivesse Tenho muito orgulho de ter enfrentado a enchente de 96 Junto com os moradores de Jacarepaguá De ter sido eleito o vereador mais votado do Brasil De ser fiel aos meus princípios E ter lutado por um país mais digno e honesto no Congresso Nacional Sempre honrei cada voto que recebi trabalhando sério Agora peço a sua confiança O seu voto Para construirmos um Rio unido e melhor Eduardo Paes É esse o prefeito Para o Carioca a vida é muito mais salutar Porque aqui o que a gente mais tem são opções para relaxar e curtir o bem estar Salutar é isso, aproveitar tudo o que faz bem para a saúde, para a vida Com tantas vantagens, não custa muito ser feliz no Rio de Janeiro Ainda mais com a cobertura de um plano que te dá liberdade de escolha E uma ampla rede credenciada E para aproveitar tanto o bem estar O Carioca já tem seu plano Salutar, o seu plano de saúde e bem estar Amar a cidade é muito prazer Sol até sexta, batata lavada, 79 centavos Ovos brancos, mantiqueira, 1,77 Carne seca, 7,99 Preso Nick Dulcina de Moraes Uma grande atriz pelos papéis que fez no palco Mas acima de tudo Uma grande mulher pelos papéis que fez fora dele Dulcina dedicou a vida e o talento ao teatro e à cultura brasileira Lutou pelos direitos dos atores E fundou inclusive uma faculdade de teatro É por isso que ela continua eterna Iluminando os palcos do Brasil E é por isso que ela merece a nossa homenagem Teatro, a gente vê por aqui As pesquisas confirmam apenas o que já estávamos vendo nas ruas O crescimento da nossa candidatura Todas as pesquisas e todos os jornais confirmam o crescimento consistente de Gabeira Agora a vitória está ao nosso alcance Vamos lá Gabeira Prefeito 43 Aniversário 10 anos na Rede Economia Ofertas na loja inteira Vem aproveitar Papeito a 100, 6,99 Fica do bovino 4,49 Frango inteiro congelado 2,49 10! Assustou, né? Há 10 anos na Rede Economia você economiza Agora um momento especial Mais você Oferecimento Novo Natuco Tratamento Amazônico As cores da natureza em seus cabelos Bom dia, o Globo Notícias está no ar Depois da aprovação do pacote econômico nos Estados Unidos Tóquio fechou em queda e Hong Kong em alta Na Europa, os mercados se recuperaram e abriram em alta Como informam de Paris os correspondentes Sônia Bride e Paulo Zero A Europa vê a crise batendo em cheio a sua porta Mas como mostra uma longa análise do jornal francês Le Monde ainda está dividida com relação à estratégia a adotar A França e a Alemanha, as duas maiores economias da zona do euro Tem visões opostas A França defende a garantia dos depósitos Como a Irlanda já fez isoladamente A Alemanha não quer nem ouvir falar dessa possibilidade A Europa precisa de uma ação conjunta e coordenada Dos países, as instituições financeiras e as agências reguladoras Para restabelecer a confiança dos mercados Sandra E hoje o Banco Central Europeu anunciou que vai manter em 4,5% A taxa básica de juros da zona do euro Nos Estados Unidos, o plano americano ainda precisa ser votado Na Câmara de Representantes amanhã O pacote prevê corte de impostos para a classe média E o aumento da garantia dos depósitos bancários E vai custar aos cofres americanos 850 bilhões de dólares Hoje os Estados Unidos se voltam para o único debate Entre os candidatos à vice-presidência Joe Biden, de Barack Obama E Sarah Palin, de John McCain E aqui no Brasil, a Bovespa abre daqui a pouquinho A aprovação do pacote no Senado americano trouxe alívio Mas o clima é de cautela entre os investidores O índice futuro aponta para uma abertura negativa Um posto comunitário da PM foi atacado Essa madrugada na cidade de Deus, no Rio Os vidros das portas e janelas foram estilhaçados pelos tiros Os dois policiais de plantão não reagiram Ninguém ficou ferido e os bandidos fugiram Veja agora a previsão do tempo, Michele Loreto O dia fica nublado e chove a qualquer hora no Paraná Em São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul E atenção, à tarde nesses estados há risco de temporais Chove bastante também no Amazonas Já em quase todo o Nordeste e Rio Grande do Sul Sol e nada de chuva Sandra Copa do Mundo de Futsal Daqui a pouco a seleção brasileira entra em quadra Contra as Ilhas Salomão De Brasília, Gabriel Ramos O Brasil do craque Falcão vai enfrentar a seleção mais jovem E talvez a mais fraca da Copa do Mundo Apesar disso, a comissão técnica da seleção Quer que os jogadores mantenham a mesma seriedade da estreia Quando golearam o Japão por 12 a 1 A Globo transmite Brasil e Ilha Salomão ao vivo A partir das 10h30 da manhã, horário de Brasília Sandra O Globo Notícias termina aqui, um bom dia pra você Hoje, depois de A Grande Família Tem novas e divertidas histórias em Casos e Acasos Alô turma, boa quinta-feira A TV Globo está na área E aí tá na hora de soltar pra fora da cama Alguém aí vai se arriscar Perder um montão de aventuras incríveis, fantásticas, extraordinárias Hein, hein, hein? Bom, eu aqui não vou perder Então, olho vivo que a TV Globinho está no ar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto